Vagabundo, vagabundo, vagabundo Vagabundo, vagabundo, vagabundo Para a terra de terra Tem um sabelho para o que tirar Tem um chinelo pequeno E aí o seu pé no meu da barriga Tem vergonha e cana com o pelo matar Tem um cabelo, tem um cabelo 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 Música Música No domingo cansado de toda essa merda E a mão nossa só pra conversar Mas o som me apareceu E quiseram orrelar E aí o que que deu? Eita moleque! A gente continua a tocar, vai! Música Enquanto isso o prefeito e os vereadores Ganharam uma grana do estado Pra fazer uma pista de skate Pra rumecada E o que fizeram? Fizeram nada, fizeram nada Nessa cidade não tem nem banheiro Quem quer cagar tem que cagar na rua Nós fazemos para vender mentes E tirar os títulos da rua Enquanto os filhos da puta Então na prefeitura Na prefeitura Na prefeitura Na prefeitura Vai, policial Vai pra puta que pariu Vai pra puta que pariu Vai, policial Vai pra puta que pariu Vai pra puta que pariu É, vai pra conta que valeu, vai tomar no meio do seu corpo Puta cidade medíocre, pessoas idiotas Completamente alienadas e preconceituosas Ainda que vai marcar os cabacos Ser comunitário se cobre em quadro Fale sofrer da puta, vou se fuder Temos uma galera, tudo em prol de uma ideia Sexta em posição, tudo todo pração Colocando a vara e bandeira enfrentada Não faltava o lugar pra fazer a barra No lugar de união, tudo feito em coração E os alimentos da interação, da doação E depois de uma cidade, vamos no lugar Diz o que não era nosso, nós não deixamos lá Mas agora que eles vão votar De nome de preto, nós estamos ferrados Camarão de missão, filha da puta Vou se fuder Puta cidade medíocre, pessoas idiotas Completamente alienadas e preconceituosas Puta cidade medíocre, pessoas idiotas Completamente alienadas e preconceituosas Puta cidade medíocre, pessoas idiotas Completamente alienadas e preconceituosas Puta cidade medíocre, pessoas idiotas Puta cidade medíocre, pessoas idiotas Completamente alienadas e preconceituosas Não importa quem tá no poder Nunca vão ligar pra você Ano após ano, sempre vão se encher Com muitas promessinhas E coisas de coisas E coisas de poder Mas o que vale é você Não se confia Políticos batalhos vão se fuder Não deixem se manipular Não deixem se comprar Não deixem se confia Ou vão acabar lutando com você Não importa quem tá no poder Nunca vão ligar pra você A lua aposta no centro e vão te encher Com muitas promessinhas e coisas de poder Mas o que valia é você Não se confia Políticos batalhos vão se fuder Não deixem se manipular Não deixem se comprar Não deixem se confiar Ou vão acabar fudendo com você Música 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 Fui na feira comprar um rango vegan Tava cheio de agampar ficou Música 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 Música